Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou eu, Caio. No vídeo de hoje ele vai falar de um episódio específico do anime que está lançando nessa temporada, e é um anime de temporada, no caso, chamado Kyoko Suiri. Aquele também traduzido para o inglês, Inspector. Acho que é Inspector. Você errei, faciência, mas é mais ou menos isso. Episódio 6, e da saga que eles estão tendo agora, que é a saga de enfrentar um fantasma chamado Nanase. Nanase, na verdade é a Mulher de Aço Nanase, que é uma criação, digamos, coletiva, pelo imaginário popular, pelo imaginário das pessoas ao redor, que funciona mais ou menos assim. Temos uma imagem que dá a materialidade da personalidade, da existência dessa... De fato era uma pessoa real que veio a falecer. Mas tem ali uma espécie de caricatura dela, inspirada nela, e tentando transmitir um poder oculto, como se ela fosse de fato uma entidade, após a sua morte, com um poder diferenciado, uma vingança, uma história. E essa história, no anime, se materializa, né? O anime tem essa pegada de, a partir de uma espécie de coletivização de um conceito, ou seja, você tem um conceito base, a criação do personagem, a existência do personagem, que vira uma lenda urbana. Essa lenda urbana, a partir da coletivização e da crença da sua existência, ela ganha uma força, uma espécie de respaldo, de pilar e sustentação, e a partir disso ela, de fato, se materializa e se cria. E o fantasma da Nanase, no caso, a Mulher de Aço Nanase, né? Como é que é a palavra? A Mulher de Aço Nanase, que tem toda uma personalidade, uma característica, uma personalização, sabe? Ela é revestida de todas essas características coletivas da lenda urbana, e se torna esse ser que, de fato, age conforme a lenda urbana dita, né? Conforme a lenda urbana propõe essas, sei lá, é um tipo de história, né? As histórias vão sendo contadas na internet, contadas em grupos coletivos, e ela ganha vida, literalmente. Por que eu estou alencando esse tema em específico desse anime? Porque é extremamente interessante você pensar que as ideias individuais, quando elas são coletivizadas e abraçadas por uma grande quantidade de pessoas. Por exemplo, você tem um vilarejo. Nesse vilarejo, duas pessoas acreditam que viram uma luz à noite, da meia-noite, e criam uma lenda urbana inicial ali. Essa lenda urbana acaba se espalhando por medo, ansiedade, curiosidade, e levando as pessoas ao redor a ter uma superstição de que aquela luz, de fato, é um ser mítico. Você dá um nome específico, você dá uma forma específica, e aquilo vira uma espécie de realidade. Isso acontece o tempo inteiro em fabulações, em mitologias, em coisas do gênero. Só que a graça é, isso não acontece apenas em mitologia e fabulações. Isso faz parte da linguagem e da coletivização do conhecimento em si. Por exemplo, você pega uma criança e fala, 1 mais 1 é 2, você diz o que é 1, que é um número abstrato, ou faz uma observação diretiva. Pega um objeto, esse objeto como uma unidade se torna uma espécie de representação da quantidade. E você pega um outro objeto, igual, semelhante no caso, e soma essa quantidade de dois semelhantes. Então, um objeto semelhante próprio, com outro objeto semelhante próprio, ganhando uma unidade numérica, e outro ganhando uma unidade numérica, a soma desses dois dá 2. Isso nada mais é do que um paralelo cultural epistêmico de transmissão coletiva, de materialização e significação e conceituação da realidade. Então, todo um paralelo de você criar uma lenda urbana, você criar um conceito, criar uma realidade, mesmo que no caso ali, é respaldada por crenças e superstições, ela também está interligada no processo natural da gente, interação linguística, conceitual, de significação e de descrição do meio. Quando você pensa, quando você era criança, que você apontava para as coisas e não sabia o nome, a partir do momento que você é inserido dentro do seu conceito social, dentro de uma estrutura social, e aquilo ganha um nome para você, ou seja, você aponta para um, sei lá, uma coisa simples, para um brinquedo, para um carrinho, aquilo ali não tem um nome para você, aquilo ali é simplesmente um objeto que também não sabe do que compõe ele. Aí a sua mãe vai lá e fala, isso que é um objeto de plástico, de forma arredondada, que possui rodas, que tem uma cor amarela ou uma cor vermelha, e você pode utilizá-lo de tal forma, e ele é chamado de carrinho. carrinho de plástico. Se você for pensar no projeto de construção desse carrinho de plástico, da onde vem a ideia do plástico? Da onde vem a ideia da redondidade, da forma? Da onde vem a ideia da cor? Da onde vem a ideia do conceito que reveste ele como um carrinho, como uma espécie de miniatura de um carro maior, que meio que representa, de maneira muito inferior e com muito menos complexidade, um carro real que seria a sua objeto base, que seria um carro de verdade. Então, mas tudo isso veio da onde? Como essa mulher, no berço da sociedade, que te ensinou que aquilo é um carrinho, descobriu que aquilo era um carrinho? Ela não sabia o que era plástico, até ensinarem para ela o que era um plástico. Ela não sabia o que era a forma arredondada, até ensinarem para ela o que era uma forma arredondada. Ela não sabia o que era um carro, até ensinarem o que era um carro, e fazerem uma comparação de maneira simplificada, para nomear um carrinho de brinquedo. Então, culturalmente, ela foi literalmente aculturada a entender o conceito e a fazer várias conexões entre vários conceitos diversos, de forma, de matéria, de conteúdo, de estrutura, daquilo que compõe o carrinho, a roda, o plástico, o vidro, não sei, N coisas que podem ser o adesivo, o eixo de metal, alumínio, não sei. Todas essas coisas vão sendo somadas, assim como 1 mais 1 igual a 2, para que componham uma forma final. Que vai ter o nome de carrinho, que é composta por inúmeras particularidades. E também inúmeros materiais. E essa é a graça do negócio do Nanase, da mulher de asas de Nanase, e da parte onde a gente conceitua e materializa a realidade. É a mesma coisa. No caso do Nanase, é um ser mítico, com uma forma espectral, que tem uma certa forma, usa uma certa roupa, que se comporta de um certo modo, e é materializada através da cultura, através da mitologia, local, naturalmente vira um conturbano, e esse conturbano se torna real. E você pode dizer que ele é de fato real. Assim como a gente pode dizer um paralelo à religião como Deus real, por inúmeras e inúmeras transmissões culturais, coletivas baseadas em inúmeros relatos, e até mesmo em livros, que dão a sustentação da crença, do mito e da fé. E a sustentação da crença, do mito e da fé, ela é uma espécie de tentativa de epistemização do mundo. Ou seja, tentativa de significação e compreensão e racionalização do mundo. Isso acontece o tempo inteiro. Quando você aprende que o número um é o número um, quando você aprende que o plástico é plástico, quando você aprende que um carro é um carro, que um carrinho é um carrinho, quando você é através dos seus pais e da sua socialização, ou seja, de onde você é inserido no berço social, você aprende os rudimentos da cultura. Literalmente. Se você nascer no Ártico, você vai ter uma cultura de povos que moram no Ártico. Se você nascer numa cultura indígena, você vai ter uma cultura da sua aldeia indígena. Se você nascer numa cultura oriental, você vai ter uma cultura oriental. Se você nascer na China, você fala chinês. Se você nascer na Holanda, você fala holandês. Se você nascer na Inglaterra, você fala inglês. Se você nascer no Brasil, você fala português. Ou seja, a materialização e a expressão e a regrealização dos conceitos de comunicação, de linguagem, de expressão, de significação, de entendimento de mundo são coletivos, são culturais, são transmitidos e transmissíveis. Isso é muito interessante. Muito interessante. Porque tudo aquilo que é feito para você dizer que um fantasma existe, que é uma espécie de conto urbano, é também no sentido de você falar que um carrinho é feito de plástico, que é um conto urbano racionalizado. A diferença é, ali você não tem os instrumentos para medir a existência. Então você não tem uma metodologia de respaldo, de comprovação e de afirmação e que dê, de fato, uma espécie de credibilidade. Ou seja, o fantasma vai ter uma zona tênue de crença onde ele não é tão crível, ele não é tão convincente. Então, ele vai ficar um pouco no meio termo. Ah, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Agora, quando você tem uma matéria tipo a matemática, tipo o plástico, tipo conceitos mais empíricos, onde você tem todo um processo metodológico e todo um arcabouço teórico e também prático para você dar a existência da episteme, para você dar o significado da episteme no mundo, aí as coisas partem do plano da suposição e vão para o plano da materialidade e da realidade. Se elas, de fato, são ou não reais, ou seja, se o plástico é o plástico, se o eixo do conhecimento é o eixo do conhecimento, é muito complicado, porque ele se torna uma espécie de solidificação da realidade e ele se torna necessário para que a realidade seja a realidade e ele se torna insubstituível. Então, faz parte da cultura da linguagem e ele se torna necessário. Como eu estou tentando expressar. O ponto é, o princípio é o mesmo. O princípio só é mais norteado e mais cientificizado, ou seja, tem toda uma espécie de conteúdo acumulado para que justifique com que o plástico seja o plástico, com que o carrinho seja o carrinho. Mas, isso também pode ser feito no sentido de você justificar um fantasma. Se você tiver uma ciência que estude um fantasma e conseguir desfragmentar os elementos mínimos e justificar a constituição dele como, de fato, um ser válido, materializado, assim como você pode dizer que existem nêutrons, por exemplo, na ciência. Porque você tem toda uma ciência que, de fato, experimenta, significa e reveste os nêutrons e dá uma forma para eles. Você vê nêutrons? Não. Você interage com nêutrons? Não. Mas eles existem no mundo físico e material? Existem. E essa é a graça. Fantasmas existem no mundo físico e material? Eles são iguais nêutrons. Eles podem ser ditos que existem, mas eles não têm um envelopamento, um revestimento adequado para que essa existência deles seja considerada válida, seja considerada realizada. Ou seja, eles são equivalentes a muitos dos elementos que a gente tem como episteme. A episteme tem o mesmo princípio e ela funciona do mesmo modo. Seja para a mitologia, seja para a religião, seja para o próprio conhecimento prático humano. Então, essa é a pegada. A Mulher de Asso na Nazi foi uma materialização coletiva de uma realidade que talvez pudesse existir e que, de fato, no anime ela acaba desflorando e existindo. Ou seja, ela se concretiza, ela se realiza. No caso da nossa realidade transmitida culturalmente e de herança mesmo, de pai para filho, a mesma coisa acontece e a gente vive numa sociedade onde a gente vai aprendendo como a coisa funciona, nomeando as coisas e se autorregulando com identidade, ou seja, se tornando um humano, se tornando uma pessoa capaz de conhecer, uma pessoa capaz de pensar, de raciocinar, de sentir e de ter uma identidade e dar identidade para as outras coisas e regular e controlar e fazer a teia e cada elemento da teia ter um nome, um propósito e uma interação causal e uma consequência final. Tudo isso que eu quero dizer é que, por mais incrível que pareça, é extremamente factível e real aquilo que foi feito no anime, no sentido, logicamente, que eles estão brincando com o mundo, o submundo, o mundo mágico, o mundo que, teoricamente, não deveria existir, que é um mundo fictício, que são fantasmas. E fantasmas se comportando e se materializando de acordo com a alucinação das pessoas coletivamente. Agora, a gente pode pensar que existem deuses. deuses partem do mesmo princípio e funcionam do mesmo modo. Não importa se eles têm a materialidade, às vezes. O que importa é a fé, o que importa é o conceito, o que importa é o significado. O que importa é todo o processo de justificação e de, através desse conceito central, respaldo mesmo, teórico e prático, de impacto na vida cotidiana, desse conceito, dessa identidade, dessa realidade, de algo que, teoricamente, não é palpável, mas está dentro do nosso corpo, está dentro da nossa alma, digamos, está dentro do nosso processo de cultura. Então, culturalmente, ele é materializado. Ele não é materializado no sentido prático e teórico de estar na realidade, no sentido de a gente apreendê-lo com as mãos, entendeu? De apreendê-lo com o toque, de interagir com ele de maneira mais, digamos, macro. mas ele está dentro do nosso conhecimento. E o conhecimento, ele não é macro, o conhecimento, ele é tênue, ele é sutil, ele é fantasmagórico. Toda episteme é um fantasma. Por incrível que pareça, não importa se o carrinho tem nome de carrinho, ou se ele tem nome de objeto, ou se ele tem nome de plástico, ou se ele tem nome de quadrado, ou qualquer outra coisa. Toda episteme que significa o meio, que descreve o meio, ela não funciona no sentido macro, ela não funciona no sentido palpável de toque. Ela funciona no sentido exatamente igual a formação e constituição do conceito da mulher de Asinanasi, e a formação e constituição do conceito de divindade, ou de qualquer coisa que seja literalmente significativa. Isso é a base de toda a expressão intelectual humana. Ela é dissolvida, ela é imaterial, e ela se transforma e se dá no mundo ao significar aquilo que não possuía significado, e não possuía nome, e não possuía forma, e não possuía fronteira. Então, todas as fronteiras são feitas de maneira equivalente e com os mesmos princípios que essa lenda urbana do anime. E era por isso que eu queria fazer esse vídeo, porque é extremamente interessante você pensar que essa lenda urbana, logicamente que no anime ela tem as consequências materiais e palpáveis, mas a gente também tem consequências materiais e palpáveis no sentido de a gente acreditar em divindades. Moralmente falando e de comportamento, a gente literalmente materializa as consequências através da crença. Do mesmo modo como a gente materializa as consequências através da crença e da organização que a gente dá para o meio ao significá-lo, ao matematizá-lo, ao instrumentalizá-lo, ao musicá-lo, como vocês podem até ter uma trilhação na área de fundo aqui dos meus vizinhos, mas de um modo ou de outro a gente está literalmente organizando e a matéria ela simplesmente se deixa organizar e ela se deixa ser revestida com nomes e conceitos, então a gente está nada mais do que dizendo o que a realidade é e a realidade aceita aquilo que a gente diz o que ela é. Seja no conceito divino, seja no conceito mitológico, fantástico, fantasmagórico, seja no conceito epistêmico, científico e em todos os outros conceitos de linguagem, de interação, de entendimento do que é psicologia, do que é individualidade, tudo o que a gente entende por mundo é a mesma coisa e é o mesmo princípio e é antropocêntrico no sentido de que é uma cultura humana. Isso que é engraçado. E a cultura humana, como a gente estava debatendo, eu estava debatendo no início do vídeo, tem N modos de se expressar. Pode se expressar em culturas de povos específicos, de países específicos, de apreensões específicas, de pessoas específicas apreendendo e criticando, renovando, reconstruindo as coisas ao redor. E é isso. Como é que eles querem combater esse fantasma no anime? Eles querem mudar a história. Eles querem reescrever a história para que ela ganhe características novas. O que nada mais é do que a gente faz com a ciência. A gente já teve uma ciência, por exemplo, elemental, onde existiam elementais do ar, elementais da terra, elementais da água, do fogo. Hoje em dia, a gente reescreveu essa história, mudou os nomes, mudou as características e as apreensões de consequências, de funções, de como as coisas funcionam, revestiu com outro significado e com outro episteme e tem uma nova ordenação chamada química. Mas, isso já teve um outro nome, ou seja, o que eles querem fazer no anime é a mesma coisa que foi feita com a química na realidade, é a mesma coisa que foi feita com a física na realidade, é a mesma coisa que foi feita com os divindades na realidade. E as coisas assim funcionam. A história muda, como ela é contada muda, as consequências mudam, a nossa interação com a cultura muda e a gente entra num novo paradigma onde tem novas mulheres de aço na Nase, tem novas divindades, tem novos paradigmas físicos e químicos que não são a mesma coisa que os anteriores, ao mesmo tempo se devem aos anteriores porque se transformaram a partir deles e não dizem necessariamente nada porque eles são revestimentos micros e não, de fato, dizem o que a realidade é. A realidade é tão plural e tão impossível de ser aprendida que qualquer apreensão que você der pra ela se materializa. E isso é um paradoxo lindo. E isso é muito legal. E é por isso que eu fiz esse vídeo desse episódio em específico do anime. É o episódio 6, né? Mas isso é um ponto de partida pra reflexão como eu faço algumas vezes com alguns animes. E eu queria fazer porque é lindo, assim. É tipo, magnífico pensar desse jeito. É muito interessante porque o princípio é o mesmo. O princípio humano é o mesmo. E não foge, sério, não foge. Se você é criança você pode ser ensinado e moldado a partir de qualquer forma que a sociedade te dê. Você pode aprender todos os preconceitos ou todas as características intelectuais. Logicamente que vai ter lá um processo de domínio e de dar conta do negócio. Tipo, vai ter tudo um processo de educação. E isso é legal pra caralho. É só isso que eu ia falar nesse vídeo. Obrigado por me ouvirem. Agora eu vou pensar em umas outras ideias que eu tô pensando aqui pra falar numa outra gravação. Mas é isso, pessoas. Muito obrigado. Vejam o anime e pensem sobre isso que é muito, muito interessante. E até mais.